Os manifestantes ocuparam a escadaria do Tribunal de Justiça do Pará com faixas, cartazes, cruzes e até caixão Mais uma vez, trabalhadores são massacrados A bichinha é simbólica, mas de resistência no Pará em outras regiões está acontecendo também mas também de uma rearticulação da agenda do comitê permanente é violência dos direitos da classe trabalhadora Então, além do sétimo dia, é rearticulação da nossa agenda na frente O ato lembra os sete dias do massacre dos trabalhadores rurais em Paldar, no sudeste do Pará Os representantes dos movimentos sociais cobram agilidade na apuração do caso Também exigem a federalização do crime Já foi pedido pela Ordem dos Advogados do Brasil Vários movimentos sociais estão pedindo que o crime seja federalizado às investigações Por quê? Porque foge dessas tensões e conflitos internos do Estado e tem a isenção necessária para garantir uma apuração rigorosa dos acontecimentos Segundo o MST, dos 36 assassinatos registrados no campo no Brasil 18 ocorreram no Pará Os números já contabilizam os mortos na chacina de Paldarco São referentes apenas aos primeiros meses de 2017 2016 foi considerado o ano mais violento dos últimos 13 anos no Brasil Mas 2017 já tem mais do dobro dos acontecimentos nesse mesmo período do ano passado Significando para nós que é uma escalada de violência E que os agentes da segurança pública não têm competência necessária Para resolver os problemas e os conflitos No último dia 24, nove homens e uma mulher perderam as vidas Após o confronto com a polícia militar do Pará A PM cumpria mandados de prisão em uma fazenda em Paldarco Segundo a Secretaria de Segurança Pública 29 policiais foram afastados das funções O clima na área ainda é tenso O crime está muito pesado É uma dor que ninguém consegue te curar Porque as famílias atingidas O povo sensível a essa questão do massacre Estão muito sentidos Houve uma missa do sétimo dia ontem Celebrada pelo bispo de Cusão da Araguaia E o clima era muito triste Mas ao mesmo tempo A população, as pessoas solidárias Estão clamando por justiça rr A gente A gente Obrigado.